Oi gente! Bom, eu sei que muita gente que acompanha esse canal gosta de saber um pouco mais sobre dicas pra iniciantes na área estética. Às vezes você aí que está assistindo conheceu o canal por conta disso ou então se você acabou de cair de paraquedas aqui no canal, quer saber um pouco mais sobre o que eu posso passar pra vocês em relação a dicas de início na área estética. Hoje eu tô aqui pra gravar e falar um pouco mais sobre esse assunto com vocês. Vou dar dicas de cursos que eu fiz, cursos que eu acho interessante ao meu ver de vocês fazerem também, principalmente pra quem saiu da faculdade, fica meio perdido sobre o que fazer o que estudar, né, que é uma direção ali, porque no início realmente a gente fica um pouquinho perdido. E nem só no início, né, nós somos eternos estudantes, então eu sempre tô em busca de curso, tô sempre me aperfeiçoando pra melhorar ainda mais os resultados e entrega pro meu paciente, então é sempre importante a gente estar atualizando. Até porque a estética o tempo inteiro ela está sendo inovada, né, então a gente precisa correr atrás também. Hoje eu tô aqui então pra falar sobre os cursos e dar algumas dicas também de bônus e de livros pra vocês começarem a ter aí, pra vocês se aprofundarem ainda mais. Espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá começar! Primeiro eu vou começar falando sobre os cursos livres, vou separar por temas pra ficar um pouco mais fácil. Bom, pra quem me acompanha há algum tempo sabe que eu fiz o curso de corneoterapia já faz alguns anos, né, mas é um curso que eu indico de olhos fechados porque abre a nossa cabeça em relação à pele, como que a gente faz pra tratar, pra cuidar, pra restabelecer, reestruturar uma pele. Quando eu falo corneoterapia, principalmente leigos, né, até meus pacientes, eles falaram assim, você fez um curso de corneoterapia, mas o que tem a ver? Córnea? Córnea? Olho? né, que às vezes as pessoas não ligam, não se remetem que nós vamos falar ali da camada córnea da nossa pele, camada mais superficial, né, então esse curso é muito legal pra quem quer trabalhar com pele, realmente abre a nossa cabeça, a gente se aprofunda, começa a entender muito mais, não só da pele, mas ao que a gente coloca também sobre a pele. Esse curso é ministrado pela doutora Fernanda Chauvin, e esse curso é organizado pela Deni Haut, eu vou deixar o arroba delas aqui pra vocês irem depois lá no Instagram e saber um pouquinho mais. Todos os cursos da Deni Haut são muito bem estruturados, né, muito bem organizados, e a doutora Fernanda também, ela entende muito do assunto, ela é dona da Elemente, pra quem não sabe, aquela marca de dermocosmético que eu sempre comento aqui no vídeo, aqui no canal, né, sempre tô usando, eu gosto demais. Vale a pena vocês investirem nesse curso pra vocês entenderem mais sobre esse mundo, sobre essa bancada de trabalho, né, que é a pele. Algumas pessoas me perguntam, Thay, mas esse curso tem online? E não tem online por enquanto, tá? Por enquanto ela só, dá ali presencial, mas ela dá em diversas cidades aqui do Brasil, então se planejem, invistam, porque vale a pena. Ainda falando da Deni Haut, outro curso que ela também organiza é o da professora Mariana Negrão, que é sobre microagulhamento. Direto vocês me perguntam quem eu indico, né, pra dar esse curso, e o dela é excelente. É um tipo de curso que você sai de lá com as dúvidas esclarecidas. Eu me senti mais segura, mais confiante pra continuar com o procedimento. Então, se vocês querem aprender mais sobre microagulhamento, esse da professora Mariana Negrão é excelente, tá? Ela dá ali de forma presencial, ela não faz online. É um curso que eu fiz em São Paulo, no Instituto da Elemente. Até, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Quando eu fiz, eu não fiz o curso da professora Mariana Negrão organizado pela Deni Haut, porque a data que a professora Mariana Negrão colocou lá no Instagram dela, vou deixar o arroba aqui, foi de forma meio que particular, entre aspas. Foi diretamente com a professora Mariana Negrão. Enviei e-mail pra ela, né, ela enviou forma de pagamento e tudo mais, e ela ministrou esse curso lá no Instituto da Elemente, em São Paulo. Mas, se você não for em São Paulo, se você for de outras cidades aí, a Deni Haut, ela consegue levar o curso da Mariana pra outras cidades do Brasil. Fiquem de olho nos dois Instagrams, tá? Porque aí vocês veem data, localização, né? E aí você consegue ver o que fica melhor pra você. Como eu disse, eu fiz esse curso de forma presencial. A professora Mariana, ela não ministra o curso de microagulhamento de forma online. Agora, se você deseja aprender de forma online, se você não consegue ir até em determinada cidade. Outra dica que eu tenho pra dar pra você é o do professor Heitor Cruz. Ele, sim, ministra um curso de microagulhamento. Eu ainda não fiz, mas eu conheço o profissional. Eu conheci o professor Heitor no dia que eu fui lá no podcast dele, e eu sei que ele dá o curso de microagulhamento. Então, eu tô repassando essa dica pra vocês, tá? Entrem no Instagram dele, também vou deixar o arroba aqui, pra vocês darem uma olhadinha. Tem um link lá, daí vocês conseguem ver se bate com o que vocês desejam aprender. E é claro que eu não posso deixar de falar do meu curso online, né? Eu tenho um curso de limpeza de pele personalizada, onde eu ensino do básico ao avançado. Eu tenho lá diversos protocolos, são mais de 50 aulas ao todo, então tem muito conteúdo. Eu falo pra vocês lá de pele por pele, dou várias dicas em relação a produtos, em relação a ativos também, né? Essa parte de cosmetologia que é muito importante pra gente conseguir personalizar uma limpeza de pele. Como eu falei, vai do básico ao avançado. Então, se você tá começando a fazer limpeza de pele, ótimo, já vai ter um boom de informações lá, pra você conseguir abrir a cabeça e aplicar de forma prática, tá? No seu espaço. Ou então, se você já faz limpeza de pele, a gente consegue aperfeiçoar. Dou várias dicas de produtos lá, ensino vocês também um pouco mais sobre pele, falo sobre ativos, associações, o que a gente pode fazer pra agregar ainda mais esse procedimento, que é carro-chefe, né? Lá no estúdio, pelo menos, é carro-chefe. Eu faço todos os dias limpeza de pele, então eu gosto demais desse assunto. E se você ainda não sabia, te convido a conhecer. Vou deixar aqui embaixo o link do site, onde tem todas as informações. Ou se ficar mais fácil, na descrição do vídeo, eu vou deixar lá o link, só pra vocês clicarem e saberem um pouco mais sobre o método LPP. Agora vamos falar sobre peeling, sobre cursos de peeling. Eu fiz um recentemente com a professora Silvana Simão, fiz em São Paulo também, e é um curso que eu super indico pra vocês irem fazer. Gostei demais da teoria dela, da prática, conheci vários peelings que eu não conhecia. E é um tipo de assunto que você também sempre precisa estar em busca, né? Pra você abrir a cabeça também. Você vai ver que cada profissional tem uma visão e não tem certo ou errado. Hoje eu entendo isso, que cada profissional, ele defende a forma que dá certo ali na prática dele, tá? E aí convém a você parar e pensar, poxa, profissional tal fala A, profissional tal fala B. O que que eu acredito? Mais uma vez, não tem certo ou errado e com o tempo a gente consegue fazer essa peneira e ver o que mais a gente se identifica. Então é legal você ver a visão de cada um. Por isso que eu falo pra vocês, conheçam, vão atrás de vários cursos pra vocês conseguirem também abrir a cabeça. Fiz da professora Silvana Simão, que eu gostei muito, como eu falei, conheci vários ácidos, né? Que na prática eu não aplicava, então achei bem legal. E outro curso que eu também quero fazer em breve é da professora Ivone Moser. Eu nem sei se ela tá dando presencial, eu sei que online ela tem vários cursos de acne, de melasma, de peelings, enfim. São diversos temas e assuntos, né? Mas eu queria muito fazer o presencial dela, então tá na minha listinha. A professora Ivone Moser também quer fazer isso em breve. Com esses cursos que eu citei pra vocês, de pele, né, que é o de cornioterapia, microagulhamento, peeling, curso de limpeza de pele personalizada, meu, né? Vocês já conseguem ter uma ótima base. E aí depois vocês vão encontrar cursos mais específicos. Por exemplo, um curso específico pra acne, um curso específico pra cicatriz de acne, um curso específico pra melasma, onde eles ensinam toda a teoria e eles indicam ali os tratamentos. E se você já sabe tratar, você consegue interligar os assuntos. Um assunto interliga no outro, então isso é muito legal. Você consegue começar a montar ali na sua cabeça, né, um tratamento, consegue entender melhor a queixa do seu paciente. Eu tô sempre em busca desses cursos, eu acho que agrega muito. Eu acho não, eu tenho certeza que agrega muito, né? É importante pra gente entregar o melhor resultado possível ali pro paciente. Vale a pena de vocês correrem atrás. Falei sobre melasma e lembrei, tem um curso do Eric Dávila que eu tô de olho também, porque o menino tem resultados incríveis, tá? Então eu tô de olho nesse curso também. Vou deixar o arroba dele aqui pra vocês verem. Eric Dávila, tá certo? Outro curso também que eu acabei de lembrar é o curso de avaliação facial da minha amiga Lia Amaral. Esse curso é bem legal porque a gente sabe que quando a gente consegue avaliar, a gente consegue planejar um tratamento, prescrever a melhor forma ali de tratar o paciente. A gente consegue entender como que é os hábitos de vida do paciente, né? O que que ele faz ou deixa de fazer. Então, tendo uma boa ali avaliação, a gente consegue melhores resultados. Então, é um curso super completo dali também sobre avaliação facial. Falei sobre os faciais, mas eu sei que tem gente que me acompanha aqui, que também trabalha com o corporal. Quais cursos eu faria se eu trabalhasse com o corporal hoje? Faria com certeza da Ana Júlia Graff. Ela tem um curso de flacidez, ela tem curso de estrias também. É uma profissional que eu acho super inteligente, então eu com certeza iria atrás dos cursos dela. Outra profissional que eu também vejo resultado, né? Até a minha amiga Rose, ela fez o curso que é da Joana Medrato, sobre drenagem. Hoje eu também me especializaria mais em drenagem, porque a massagem modeladora eu fiz muito, né? Fiz bastante detox corporal, mas o que eu gosto mesmo, e até gosto de receber, então eu gostaria de aplicar, se eu trabalhasse corporal, é drenagem linfática. Então, eu faria o curso da Joana Medrato e faria também os cursos da Ana Júlia, tá bom? Pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês, dar algumas dicas de livros que vocês podem ter aí. Outro dia eu posso voltar com um vídeo mais mais aprofundado, mostrando e falando mais sobre cada um, tá? Tô no início de alguns aqui, no meio de outros, eu precisava de ter mais tempo pra ler, socorro, Deus! Mas vou mostrar pra vocês alguns, pra vocês já terem aí, pra vocês começarem. O primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, chamado Pele, do Harris, da editora Senac, do Nascimento à Maturidade. Vários professores me indicaram esse livro aqui, e realmente é bem legal pra gente aprender um pouco mais sobre o nosso maior órgão do corpo humano, né, que é a pele, então é bem bacana de vocês terem. E o preço dele também é bem legal, tá? Bem em conta aí. Outra hora eu volto pra falar mais aprofundado sobre. Tem um outro livro aqui, que meu marido tá lendo, que tá sendo o livro de cabeceira dele, tá? Do Gustavo, que é Peeling, da Ivone Moser. Ó, essa é a Ivone Moser que eu quero fazer o curso presencial. É um livro também super completo, tá? Sobre peelings, tão bem legal falando sobre os ácidos e tudo mais. Ela também tem outros, né? Esse eu ganhei do Gustavo e é ele que começou a ler, inclusive. Esse aqui foi o meu primeiro livro, se não me engano. Eu não comecei pelo pelo, aquele livro pele, tá? Eu comecei por esse aqui, do João Tassinari, que é sobre raciocínio clínico aplicado à estética facial. Esse é só sobre estética facial, se não me engano ele tem de estética corporal também. Eu inclusive postei uma vez uma foto no Instagram sobre essa imagem aqui. Várias pessoas amaram. E ele é todo ilustrado, tá? Recebi muitas mensagens. Que livro é esse? Que livro é esse? E é esse aqui, ó. A gente aprende sobre as disfunções e sobre os tratamentos também. É um livro bem bacana de vocês terem, tá? E é super lindo, né? Esse aqui, então, do professor Dr. João Tassinari. E tem outros livros. Eu tenho esses aqui dele também, ó. Esse eu ainda não li. Pilins Químicos Magistrais. E esse foi um dos últimos que eu comprei sobre bases e métodos de avaliação, tá? Esses eu ainda não li, por isso não vou falar muito sobre eles aqui. Bom, esse aqui é da professora Valéria. Eu tive aula com a Valéria no meu MBA em cosmetologia. E aí, eu gostei muito da aula dela e quis comprar o livro, tá? Então, eu comprei primeiro esse aqui sobre ativos dermatológicos. Nossa, gente, tem vários, vários, vários ativos aqui, certo? E aí, eu fui em um evento que ela estava e eu fiz questão de comprar esse aqui. Inclusive, ela autografou pra mim, que é falando um pouco sobre manipulação magistral pra estética, personalização dos tratamentos. Ainda não comecei a ler, mas a professora Valéria também entende muito sobre. Então, fica a dica aí, né, de uma outra autora pra vocês procurarem os livros. Vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O que eu queria colocar na cabeça de vocês também é o seguinte. Quer aprender sobre um determinado tema? Por exemplo, peeling. Faça cursos com vários professores. Vocês vão observar que cada um segue uma linha de pensamento. E aí, depois de você fazer vários, você monta a sua própria linha de pensamento. Muitas vezes eu saía de cursos e eu saía com a cabeça, assim, quente. Eu falava, cada um fala uma coisa. Eu vou acreditar em quem? E aí, eu comecei a observar que o que que eu me identifico mais? O que que deu certo na minha prática e que deu na do professor X também? E aí, a gente consegue começar a fazer essas comparações e ver o que é melhor pra nós. A gente consegue montar o nosso próprio raciocínio. Então, assim, façam cursos, invistam, tá, nesses estudos, porque vale a pena. O paciente de vocês merece e você também. A gente consegue trabalhar com mais segurança, com mais confiança. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like pra mim, porque isso me ajuda muito. E não esquece de se inscrever no canal. Toda quarta e todo domingo tem vídeo novo aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, então. Um beijo. Até o próximo. Tchau! Tchau!